E aí galera, gamers, bem beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês Call of Duty porque eu ia gravar, na verdade eu gravei em live a minha primeira partida, só que em vez de apertar o botão hack no gravador eu quis pegar da live. E aí a gravação não ficou tão boa assim, então eu resolvi gravar aqui uma gameplay com vocês, a minha primeira partida ficou em live, quem quiser conferir depois eu disponibilizo o vídeo pra quem quiser assistir só a live, vou deixar o link aqui na descrição como não listado e quem quiser acompanhar a live inteira vai ter o link aqui na descrição. Mas vamos jogar aqui uma partida, primeiro eu quero mostrar pra vocês que eu já tô com os meus loadouts liberados, tá? Eu tô aqui com essas classes que eu criei, tem algumas coisinhas aqui, inclusive deixa eu ver ó, aqui na M4 se tem alguma outra coisa, tem um creep aqui, tem algum perkzinho, tem um slide of hand, não tem um stock, tem um miraote, então eu vou botar isso aqui, beleza. Deixa eu ver a MP5 também que ela tá com um level alto, ó. Muscle Flash, Under Barrel, olha só, essa Frangible, ela faz com que o inimigo tenha uma cura mais lenta, né, tá? Delay na cura dele, então isso é bom. Vamos colocar isso aqui também, Laser Sights, é interessante. Tá, eu tenho esse loadout, tem meus skillstreaks que estão aqui, mas eu não consigo mudar, né, porque a maioria dos skillstreaks são altos de level, então não vai dar pra usar. Por enquanto só temos três mapas nessa beta, e os três mapas estão legais. Tem um dos mapas, que se cair aqui eu vou mostrar pra vocês, que ele tá com um pequeno problema de respawn, porque quando você tá na sua base, o time inimigo ele avança e você fica preso, ó, cara, o respawn não vira. Mas os outros dois mapas estão funcionando bem. A minha primeira partida foi muito boa, cara, eu queria muito que vocês tivessem visto, mas infelizmente a qualidade ficou baixa e eu esqueci de gravar. Espero que eu faça uma boa partida, inclusive. Porque, né, não quero postar nada ruim aqui. Se bem que eu acho que eu vou postar de qualquer forma, tá, pra que vocês pelo menos vejam aí um pouquinho do multiplayer do jogo em boa qualidade, porque ninguém merece ver uma qualidade ruim, né. Eu vou usar essa classe aqui. Inclusive o jogo tem essa introduçãozinha aí, cara, muito da hora. Todos os mapas tem. Só que esse aqui a gente vem no caminhão, né, e tem mapa que vem no helicóptero, tem outro que vem no Havan, é muito legal, cara. E o caminhão fica aí, cara, no meio do jogo, é muito, muito legal. Ah, bacana que meu time tá pequeno, mas beleza, tá entrando gente, ok, tudo bem. Esse mapa aqui é um pouco grande, mas ele funciona bem, pelo menos nos outros modos de jogo ele funcionou bem. Vamos ver se funciona legal aqui. Inclusive vamos ver se... Vamos ver se a conexão tá boa, né, porque eu tava jogando hoje em live e a conexão tava um pouco ruinzinha, porque eu tava achando só sala gringa, cara. O único problema desse mapa aqui é que ele é muito grande, e pro 6v6 fica lento às vezes. O que é você? Opa! Ai, ai, o som do jogo tá maravilhoso, né, gente, vocês podem perceber. Deu pra ouvir aí os recunchetes. Quando você morre, inclusive, não tem respawn na hora, né, você espera esses alguns segundos aí, acho que é um segundo só. Isso talvez incomode se você ficar morrendo muito, mas... Sei lá, não é uma coisa que atrapalha muito, não. F***. Olha só. Você morre, aí fica aqui segundos, depois ele vai pro respawn. Às vezes facilita, porque você consegue ver as pessoas no mapa, então. Eu tava jogando com o Jota hoje, inclusive, e eu disse a ele... Onde o cara tava. Não é porque eu vi no respawn lá. Eu espero que eu não... Não fique tão mal assim a partida inteira, gente. Olha só. O feeling do jogo tá muito... Ai! Nossa! O cara apareceu aqui. O feeling de matar, de jogar, o jogo tá muito bom, véi. A gente ganhou o minimapa, né, graças ao UAV. Mas eles também ganharam agora o minimapazinho. Recarregar meu shotgun. Os caras tão tudo aqui, ó. Apeguei o UAV. Soltar pra ver os caras. São tudo pra aquele lado lá. Deixa eu vir por aqui por baixo. Holy shit! Ó, peguei o cruise missile. Cruise missile que é o novo Predator. Aqui, né? Ó, vamos soltar. Você vê que eles tão tudo dentro da... Eles tão tudo dentro do bagulho ali, véi. Não é dentado nada pra ver. Olha só como é, cara. Bem legal. Ó, tem um cara aqui fora. Tem dois. Peguei um, pelo menos. Acabou o nosso UAV. E eu tô perdido. Que susto, mano. Ok. Beleza, soltaram outro UAV. Ah, filho da mãe. Ele correu logo, véi. Eu vi... Eu vi ele ali, né? Matando meu teammate, mas... Eu não achei que ele ia vir pra cima tão rápido. Eu só não consegui pegar o streak do helicóptero ainda, caras. Mas... Várias vezes eu já peguei do... Do Predator. Oh! Toma essa granadinha maravilhosa. Ah... Shotgun não matou de primeira, caras. Ah, é outra coisa. Ele não mostra ali, ó... As kills e deaths. Ele só mostra as kills. Nove. Eu não consigo saber quantas vezes eu morri. Não sei por que essa decisão da Infinity Ward, mas... Beleza que o meu fone de ouvido quer desligar. Beleza? Ai! Nossa, mano. A mulher ficou falando comigo aqui no fone de ouvido. Eu não ouvi o cara vindo. Saco, mano. Não é tudo bem. Os caras estão ali na casinha, né? Jogar lá. Nossa! Foi na janelica ali, mano. Ah, a gente tá preso aqui no respawn. Deixa eu tentar passar por aqui por baixo. Você vê quem tá com o UEV, né, velho? Eu, assim, tava preso. Agora acabou o UEV. Porque o UEV mostra o minimapa. E outra coisa, hein, gente. Você não ter o minimapa aqui... Ai, que susto, velho! Ah, é o que eu tô falando, velho. Você não ter o minimapa, você fica muito perdido. Porque você não sabe onde tá os seus teammates. Você não sabe pra onde ir. Isso acaba fazendo que você morra algumas vezes por trás, cara. Nossa, meu reflexo agora foi bonito, hein. Beleza? Então, acontece algumas vezes, cara. Você não sabe onde tá o seu teammate. Inclusive, uma coisa que é essa bússola aí de cima. Essa bendita bússola. Ela mostra onde tá os inimigos, ó lá. Só que... Ela mostra em qualquer distância, cara. Ou seja, não é próximo. Esse cara que tá aparecendo ali pra mim, ele pode tá muito perto. Ele pode tá muito longe. Pode tá lá do outro lado do mapa. Então, isso é um ponto negativo, cara. Se a Infinity Ward quer deixar essa bússola aí, ela tem que limitar. Dar uma distância mínima aí, porque não dá, não. Filho da mãe. Quando eu vi ele, não deu, velho. Ó, tamo ganhando. 62, 56. Eu não sei se eu tô indo bem ou não. Mas a partida tá gostosa de jogar, velho. Tá todo mundo aqui. Deixa eu vir pra cá. Essa caverna aqui, eu não sei se... Ai. Pega essa double kill. Ó, vocês viram quando explodiu a bomba aqui dentro? Balançou tudo, velho. Isso tá muito legal. Eu ia falar uma outra coisa, esqueci, velho. Ai. Ó, 69, 63. Ó, tamo ganhando, tamo ganhando. Eu tenho essa habilidade aqui, ó. Que eu coloco um coverzinho. Um legalzinho, mas... Acabo nem usando muito. Ai. É. Acabamos. Acho que eu fiz a final. Inclusive, voltou o final kill. Não é mais jogada da partida. Isso é ótimo, porque a jogada da partida nunca pegava as melhores. Né? E era sempre repetitivo. Era sempre a mesma coisa. Final kill é melhor. Dá mais emoção. E aí eu peguei a final kill. Foi no susto. Mas graças ao meu laser sight, eu consegui matar o cara de boa. Então é isso. É a partidinha aí. Ó, fiz 14,9. Agora no final é que ele mostra. Meu kill the first foi 1,56. Foi bom, não foi tão ruim, não. O mapa é grande, então as minhas skills foram poucas. Mas é isso, gente. Essa é a partidinha aí do COD. Espero que vocês tenham gostado. Tem outro modo aqui, o Headquarters. E o Quick Play tá rodando aí TDM, Domination e o outro modo que eu não lembro qual é. Pelo menos hoje. Todo dia eles vão mudar. Mas, enfim. Por enquanto tá assim. Você pode também escolher aqui o seu personagem. Qual que você quer jogar. É bem da hora. É isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se você tá jogando ou não a beta. E eu vou ficando por aqui. Fiquem ligados que vai ter mais conteúdo aqui de COD no canal. Talvez uma live amanhã também. Fiquem com Deus. Um abraço. Fui. Valeu.